Seja muito bem-vindo, essa aula agora é de padronização, galera, vai ter dois presentes aí. Um presente vai ser, eu vou estar entregando pra vocês aí, três padronizações avançadíssimas aí. Você pode estar aplicando e vou dar umas dicas aí avançadas aí pra você conseguir entender muito mais profundo nessa área. O outro presente é vocês que vão estar entregando pra mim de aniversário, galera. Mas não é meu aniversário hoje, já passou faz tempo. É um aniversário, você pode pagar atrasado, não tem problema, que é um like no vídeo, beleza? Gostando aí do conteúdo, aí se você gostar e não tiver dado like antes, aí você já dá aquele like pra dar aquela fortalecida se tiver ajudado realmente. Primeira coisa de todas. Eu vou falar sobre a padronização de você apagar a primeira foto, apagar primeiro link, nome de username de uma lista, pular pra próxima linha do Excel. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ter a padronização secreta, depois a padronização mais secreta ainda, galera. Então, vamos começar pelo começo agora. Primeira coisa aí, antes eu vou dar uns exemplos aqui básicos. Por exemplo, tô aqui no meu Instagram. Se eu chegar agora e ficar copiando, ó, tô copiando a lista inteira de usernames, né, das pessoas que são meus seguidores. Chego aqui, copio, Ctrl-C apenas e mando pra um bloco de nota. Ó, esse daqui é um exemplo muito simples de padronização. Eu vou primeiro fazer esse outro aqui pra você ver. É praticamente a mesma coisa, mas olha só, galera. Já tem praticamente aqui um método simples pra você conseguir capturar. Sempre abaixo de foto de perfil vai tá o username que a gente quer. Você pode perceber, ó, foto de perfil, username. Eu posso até salvar esse arquivo aqui e abrir ele. Deixa eu ver se é esse arquivinho aqui. Eu vou abrir ele através do Notepad++, que é aquele outro programa que eu já mencionei pra vocês. Negócio aqui avançadíssimo. Olha só como é simples de você chegar nessa área, por exemplo, foto de perfil. Eu vou sempre pesquisar a palavra foto de perfil, eu posso abrir outro bloco. Ó, outro bloco. Pra eu fazer a troca de um bloco pro outro, é só apertar Ctrl-Page Down pra ir pro próximo. Ctrl-Page Up, eu volto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar a palavra foto de perfil. Eu vou deixar selecionado na primeira linha de todas. Deixando selecionado, eu começo a gravar pelo Notepad++. Clico pra pesquisar a foto de perfil, desço a linha, desci a linha, aperto Home, Shift pra baixo, Ctrl-X. Ctrl-Page Down, Ctrl-V, Ctrl-Page Up, pra voltar. Agora que eu fiz isso, eu até posso deletar tudo que estiver acima. É um exemplo, né? E paro a gravação. Ou seja, na próxima repetição, ele vai procurar a foto de perfil e o próximo username que estiver abaixo, ele vai inserir no outro bloco. Você percebe que nesse bloco só tem uma linha? E nesse daqui, o próximo username é o Handrion. Então, olha só esse exemplo. Eu vou dar um play. O Handrion sumiu. E ele agora tá nessa outra linha. E já tava selecionado a linha 3 pra na próxima repetição ele fazer isso. Então, se eu der um play, olha que interessante. Dei vários play aqui e ele mandou tudo pra esse outro bloco de notas. E eu posso criar automações simples. Coloquei pra ir na tela, no bloco inteiro, né? Esse método é até um método diferente aí que manda de um bloco pro outro. Bem interessante aí. Mas percebe que já tá finalizando aí a linha. Pronto. Acabou tudo. Venho pra esse outro bloco. Já tenho aqui, ó, 154 pessoas. Apago só a última linha que foi uma linha errada. E já tenho aqui todo esse pessoal pra mandar uma mensagem no direct, caso eu queira. Simples. Eu já fiz vários vídeos de enviar direct. Por isso que eu não vou fazer agora. Porque esse foco aqui é padronizações. Próximo padrão aqui, eu já mostrei um sobre... Na verdade, eu não mostrei nenhum desses três. Eu tô mostrando esses padrões no exemplo de... Desses tipos de textos, né? Esse exemplo aqui. Eu poderia abrir o Notepad++ pra fazer? Poderia. Eu vou abrir dessa vez o Mouse Recorder. Esse outro programa aqui. Vou colocar de novo na primeira seleção da primeira linha de todas. Vou abrir outro bloco de notas aqui. Vou abrir um outro bloco de notas bem nessa área aqui. Pra eu inserir apenas os links que já tiver feito perfeitamente. Esse bloco aqui é onde vai estar os links. Então, quando eu pegar da linha do bloco de baixo, eu vou inserir no bloco de cima. Vamos lá. Vou até aumentar o zoom aqui. Primeira coisa de todas, eu vou estar pesquisando, né? O HTTPS. Antes de pesquisar, eu já vou deixar na primeira linha de todas. Aí, ó. Pesquisando. Encontrei eu dessa linha. Fecho aqui. Clico aqui. Volto. Shift, End. Copio a linha inteira, né? Até o final, que é só o link que vai ter. Ctrl X. Mando pro outro bloco de notas e dou um Enter. Aí, ele já salvou exatamente só o link que eu queria. Agora, eu vou automatizar exatamente esse processo. Então, vamos lá. Vou deixar só apagado esse daqui. Pronto. E vou começar do zero. Até a parte do localizar, eu vou automatizar. Clico em Record no programa. Clico aqui. Ctrl F. Aí, eu clico, né? Pra pesquisar o próximo HTTPS. Fecho aqui. Clico no bloco de notas. Uma vez pra esquerda. Shift, End. Eu vou até apertar uma vez pra esquerda aqui. Eu percebi que sempre capturo um espacinho no final. Ctrl X. Clico no outro bloco. Ctrl V. Dou um Enter. Aí, quando eu faço isso, eu já posso dar um Stop. Eu vou aumentar a velocidade aqui pra 500. Vou deixar a velocidade linear aqui no mouse patch. Linear. E a quantidade de repetições, eu vou colocar 50. Só pra gente testar. E vou dar um Play pra gente ver. Olha só. Já começou. Ele já tá capturando do jeito bem mais rápido aí. De um jeito que a gente faria manualmente, né? É lógico. O Notepad++ é um programa que, dependendo, faz muito mais rápido isso. Por isso que eu vou mostrar agora que esse programa aqui é bem legal também. Olha que interessante, né? Eu posso aqui, por exemplo, em VIN Edit Macro, eu vou desativar o Windows Changes. Mouse e Movimentos. Só. Aqui em Record, eu vou deixar 999 de velocidade. E vou dar um Play agora pra gente ver. Eu vou só selecionar um pouco mais acima aqui. Pronto. Vamos ver agora se tá tudo certo aqui. Play. Ó, já tá um pouco mais rápido. Não encontrou ali. Já deu um BOzinho, né? Pela velocidade. Vamos deixar aqui, desse jeito que tá aqui. Vou deixar na velocidade aqui 700, né? E vou dar um Play. Pesquisou. Ó, já não encontrou ali. Então, algum probleminha, né? Ó, tá tendo. Algum clique, parece. Vamos ver esse daqui. Olha a diferença. É, quando eu tirei alguma coisa aqui, ele já removeu tudo aqui. Então, vamos ver. Mouse e Movimentos. Era o movimento do mouse. Vamos só verificar aqui. Vou voltar na velocidade máxima agora, então. E vou dar um Play. Agora, vamos testar. Deixar aqui na próxima linha. Pronto. Vamos verificar agora se tá do jeito que a gente queria. Percebe, né? Que é um sisteminha um pouco mais diferente de como a gente aplica. Mas, se você entender e aplicar isso daí, vai ser muito legal. Porque isso ajuda bastante a gente ter a experiência na área da automação. E pegando isso daí, percebe? Eu não tô tendo nenhum trabalho. É uma automação simples que tá fazendo isso pra automatizar. Então, percebendo que isso já funcionou, é lógico, né? Eu poderia muito bem fazer esse mesmo exemplo dentro do Notepad++ e fazer o mesmo exemplo anterior. É muito mais rápido de trabalhar. Mas, eu já vou pular pro próximo exemplo aqui. E é apagar a primeira foto. Como assim apagar a primeira foto? Se eu tô no meu Instagram e eu quero postar fotos automaticamente. Vamos supor, tô aqui ó, na área, várias fotos aqui pra fazer a postagem. Basta eu apagar a primeira foto, clicar na próxima. Aí, já vai fazer a postagem de outro conteúdo. Isso daí, você pode pegar essa ideia pra aplicar em outras coisas. Então, a parte da legenda, só usar o Notepad++, pra você trocar sempre o conteúdo que vai ser enviado. Então, você precisa ter o Notepad++, né? Perceba, eu tenho aqui ó, seis blocos no Notepad++. Não importa o que tá escrito neles, né? Só o exemplo. Vamos supor que cada um desses blocos já tem uma legenda perfeita pra eu escrever. Bastava apertar Ctrl Page Down. Ó, tô apertando várias vezes o Ctrl Page Down. E em uma repetição, você só precisa apertar uma vez. Então, na próxima repetição, copia o conteúdo, cola outra legenda. Na próxima repetição, copia, cola, outro conteúdo. Próxima repetição e assim vai. Então, você pode criar um banco de dados, de mensagens, pra você enviar mensagens, que vai ficar nesse lugar da legenda, no caso. Ou seja, você vai postar legendas diferentes sempre. O mesmo exemplo, você pode aplicar também pra enviar direct pras outras pessoas. E se for no direct, você não vai mandar a mesma mensagem toda hora. Então, nessa parte, é muito interessante você entender. O Notepad++ vai ser a salvação nessa hora, nessa parte de trocas de mensagens. Muito legal esse programa. Apagar o primeiro link, nome de username, de uma lista. Isso daqui é simples. Eu posso dar exemplo nessa lista de Facebook que tem aqui. Por exemplo, tô na lista de Facebook. Eu vou primeiramente deixar o meu... Eu vou deixar o navegador aqui pra esquerda. Fechar aqui o Inspecionar Elemento. Abrir aqui os links do Facebook e deixar nessa direita. Pronto. Agora, o que eu conseguiria fazer? Um sistema, né? Que ele sempre captura o primeiro link da lista apenas. Como que eu posso fazer isso? Ctrl-Home e Shift pra baixo. Ctrl-X. Ctrl-Home. Já fui lá pra primeira posição de todas. Shift pra baixo. Seleciona a primeira linha inteira. Ctrl-X. Recorta a linha inteira. Você precisa só gravar isso uma vez. O Notepad já tem também, né? Uma... O próprio gravador dele. Você pode utilizar. Por exemplo, eu clico aqui. Ctrl-Home e Shift pra baixo. Ctrl-X. Para a gravação. Nesse meu Ctrl-V. Vamos ver o grupo que tem. É um grupo de servidores aqui de Minecraft. Beleza. Se eu der um play apenas no Notepad. E vir aqui novamente. Já é outro grupo. Que vai ter exatamente aberto, galera. Você percebe? O Minecraft foi um jogo bem legal aí na época. Eu não jogo mais. Mas beleza. Isso daí é fora da ideia agora. Mas então. Resolvendo aqui a padronização. Ctrl-Home e Shift pra baixo. Ctrl-X. Ou se você gravar um macro fazendo isso no Notepad. Você pode estar sempre trocando os links. Por exemplo. Você percebe que os links vão sendo trocados. Estou recortando sempre a primeira linha. Por causa dessa padronização. Agora. Eu vou dar um outro exemplo bem legal aqui. Antes de finalizar a aula. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Que é bem precioso aí. Primeira coisa. Vamos supor. Eu estou aqui no Google. Começo a pesquisar. Eu estou capturando aqui. Só dei um Ctrl-A. E na verdade não foi nem Ctrl-A. Eu estou só selecionando Ctrl-C. Nessa área. Você percebe que nesse meu Excel está tudo padronizado. Eu vou dar um Ctrl-A. Vou apagar tudo que tem aqui. E vou colar agora esse conteúdo que eu acabei de copiar. Foi exatamente o que já tinha antes aqui. Mas funcionando agora o exemplo. Eu vou apagar as primeiras linhas de todas. Porque as primeiras linhas aqui. Está com um problema. Deixa eu só verificar aqui. É daqui até aqui. Pronto. Então eu vou excluir essas linhas. Essa outra linha também. E daqui para baixo. Galera. Está tudo padronizado. Percebe aqui. Uma linha. O título. Essa outra linha já é uma descrição. Essa outra linha já é exatamente um envio. Parece que foi enviado um certo dia. Esse daqui não vai precisar. Título. Descrição. Título. Descrição. Título. Descrição. Aí de vez em quando tem uma data também aparecendo. Vídeo enviado por City System. Vamos ver esse daqui. No caso. Esse daqui só apareceu por causa que. Beleza galera. O que foi identificado foi exatamente essa areazinha. Isso daqui pode atrapalhar? Galera. É muito simples. Basta eu chegar e exclua exatamente essa linha. Que vai me atrapalhar. Se eu for fazer essas capturas. Então vem aqui. Parece bom. Confirmar. Vamos ver se aparece alguma outra linha dessas que atrapalha. Até não está aparecendo. Mas e se eu quero melhorar ainda mais essa busca? Vou tirar então. Essa primeira linha aqui. Que é essa primeira linha. Que parece que é a linha do site. Clico aqui. Mexo na setinha. Até excluir a linha por completo. Agora sim. Parece bom. Bloquear. Já excluiu. Agora eu também vou excluir. Exatamente esse iconezinho. Aquele iconezinho aqui dessa setinha. Vamos ver se vai estar excluindo. Perfeito. Vou mexendo aqui. Pronto. Agora que parece bom. Bloquear. Exclui todos os ícones ali. Praticamente galera. Agora já está muito melhor. Tem outros ícones aqui de site. Basta eu chegar aqui. Remover eles. Que eles não vão mais aparecer. Na minha tela. Clico aqui. Parece bom. Bloquear. Verificar. E você já deve ter entendido. O quanto. Isso já facilitou. Para a gente fazer um outro tipo de trabalho. Mas eu não finalizei ainda. Eu vou mostrar para vocês. A padronização final. Se eu pego todo esse conteúdo aqui. Que é um exemplo básico. Eu vou apagar tudo que eu tenho aqui. E colo aqui novamente. Olha que legal que já está. Já está bem melhor. Tem um aqui. Há oito dias. Mas esse daqui. Está dentro da descrição. Então está de boa. O que eu vou fazer agora aqui. Vou deixar o meu Excel nessa área. E antes de continuar. Só vou mostrar para vocês. Que a padronização. Para você trabalhar com Excel. Por exemplo. Está nessa linha aqui. Vamos supor que em uma linha. Tem várias ações. Tem até a linha E. Tem um tipo de conteúdo diferente. Para você ter que aplicar. Em certo trabalho. Por exemplo. Você está aqui. Copiou já o primeiro conteúdo. Aperta Tab. E já está na próxima coluna. Apertou Tab. E já está na próxima coluna. De novo. Próxima. Paz. Vai fazendo a ação. Por exemplo. Minimizou a página. Fez todas as ações. Voltou aqui. Vai para o próximo. Copia todo o conteúdo da coluna E. E assim vai. Vamos supor que precisa voltar. Aperta Shift Tab. Consegue voltar tudo. Vai para a linha de baixo. Então nesse caso. Já teria uma padronização. Até dentro do Excel. Você pode pegar uma lista de dados. E fazer toda uma publicação. Entre outras ideias. Isso daqui. Em específico. É ensinado. No curso humano 3.0. O 3.0. Não é o 2. Não. Ele nem foi lançado. Mas dia 1 de janeiro. Já vai estar sendo lançado. O humano 3.0. Para quem já está esperando. Um bom tempo aí. Tem muita técnica. Avançadíssima. Isso que eu falei. Não é nem 5%. Da ideia mesmo. Completa. De como funciona. O processo completo. O negócio é muito avançado. Você pode aplicar. Para muitas coisas. Postagem de móveis. Postagem de produtos. Postagem de serviços. Dezenas de tipos de divulgação. Programas que você vai poder automatizar. Em sua empresa. Serviços de contabilidade. Dentro de Excel. Entre dezenas de outros benefícios. Isso no humano 3.0. Que é mais para especialistas. Agora. Se você acha que isso é difícil. Você já precisa ir no humano 2.0. Que é para iniciantes. Então. Resolvendo aqui. O que eu vou fazer. Já mostrei para você a parte do tab. Eu vou agora. Abrir uma pasta. Aqui nessa área. Aqui. Na minha tela. Abrindo uma pasta aqui. Eu vou deixar essa pasta. Bem nesse canto. E eu sempre vou estar clicando aqui. Quando eu clicar. Eu vou criar um novo documento de texto. Bem simples. Então. Basta eu chegar. Criar um novo documento de texto. O título vai ser a primeira linha. No caso esse daqui. Por exemplo. Pronto. Dou um Enter. Quando eu entrar. Eu vou voltar no Excel. E vou capturar agora. A linha. Debaixo. Copio. E colo aqui. Para você perceber. Quebra automática de linha. Já tem aqui. Exatamente. Um conteúdo escrito. Aí eu vou salvo. E vou para o próximo. Ou seja. O próximo é na outra linha. Então eu vou ter que apertar de novo. Shift Tab. Vim para a linha de baixo. Para a repetição. Fazer efeito. Vamos lá agora. Vou fazer esse processo no automático. Primeira coisa que eu vou fazer. É abrir o mouse recorder. Que não está escondido aqui no canto. Primeira coisa de todas. Então. Clico em Record. Clico aqui. Para copiar. O título. Vem em Novo. Documento de texto. Espero dois segundos. Ctrl V. Dou dois Enters. Um a cada dois segundos. Clico no Excel. Shift Tab. Para baixo. Agora eu venho na área de texto. Dessa área. Clico aqui. Ctrl A. Ctrl C. Clico no Excel. No bloco de notas. Colo o conteúdo. Aperto Ctrl S. Fecho. Clico no Excel. Shift Tab. Novamente. Para ele ir para a próxima linha. Aí agora. Começa a próxima repetição. Então eu vou parar o sistema. Eu clico no programa. E venho em Parar. Agora se eu deixar no Linear. Vou aumentar um pouquinho. A velocidade dele. Vou colocar uma quantidade de repetições. Vou desativar o Windows Change. E der um Play. Vai começar já. A fazer tudo isso que eu falei para vocês. Eu vou desativar apenas o Linear. Porque o Linear. Acabou dando um probleminha básico. Mas esse daí. O que ele fez? Ele chegou aqui direto. Já clicou aqui. Ele não clicou na pasta. O Linear. Ele tira todos os movimentos do mouse. Esse daí é bem mais explicado. Na apostila galera. Se você ainda não tem a apostila. Ela é super em conta. E tem todos os conteúdos aí. Que você precisa entender. Sobre a automação. Vamos agora então dar um Play aqui. Olha. Começou agora. Percebe que ele não clicou. Exatamente no novo. Ele. Olha. Vamos verificar aqui. Ele veio aqui. Clicou ali. Beleza. Copiou. Quando ele veio para cá. Olha isso. Ele não fez o clique dessa área. Ele meio que deu um bug. Entendeu? Então esse clique aqui. Está clonado. Eu vou vir aqui. Clico aqui. E tom ok. Pronto. Já atualizei o clique que estava errado. Vamos ver se agora resolveu então. Isso daí é um detalhe. Quando você faz sistema muito rápido. No mouse. Se você mexe o mouse muito rápido. Esse vai ser o único problema. Então você toma cuidado. Faz aquele sistema com mais calma. Que vai ser perfeito. Sem falar que você pode criar todo um sistema no manual. Aí isso nunca seria o problema. Se você faz no manual todo um projeto. Coloca um clique ali. Depois você coloca um identificador de pixel em uma área. E tal ação. E assim vai. Agora ele já está indo galera. Para o próximo ação. Não estou mexendo o mouse. Ele está fazendo o processo. Vai pegar o próximo conteúdo. Que é o conteúdo ali. Que eu dei de exemplo para vocês verem. A busca de dados. E esse tipo de exemplo. Eu acabei de pegar do Google. Em questão de minutos ali. Segundos praticamente. Você viu o quanto foi simples. E galera. As padronizações finais. Que eu falei para você. Que são as mais secretas. Está dentro do curso Mano 2.0. Espero que você goste. De todo esse tipo de conteúdo. Que a gente passa. E dentro desse curso. Vai ter. Total. Um conteúdo gigantesco para você. Só as sacadas mais avançadas. Para você ter toda essa visão. De como funciona. Esse tipo de macro. Só que não só isso. Tem vários segredos. Dentro também do curso. Para você. Ter várias vantagens. Acima. De múltiplos perfis. Sem chance de bloqueio no Instagram. Entre outros benefícios. Beleza? Então. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa um like no vídeo agora. E galera. Até o próximo vídeo. Que tem mais vídeos aí. Que vai ser lançado a cada dia. Até mais. E aí Vamos lá.